Olá gente! Então, hoje eu vim mostrar pra vocês como fazer essa lixeira ou porta-treco de redes sociais. Vamos lá? Vou precisar de EVA, no caso eu escolhi as cores das redes sociais que vou fazer. Tesoura, cola branca ou de isopor, no meu caso vou usar de isopor, e de uma caixa. Pode ser desse tamanho ou até maior. Você pode usar o que você tiver na sua casa. Tá, agora eu vou pegar a caixa e cortar essa parte de cima aqui da tampa. Aí ficou assim. Aqui no fundo, eu reforcei com fita adesiva. Essa aqui que esqueci de falar no início do vídeo. E vou reforçar aqui também. Prontinho! Caixa toda reforçada. Agora eu vou pegar o EVA preto para forrar o fundo, tanto da parte de fora quanto na de dentro. Vou primeiro colar o fundo de dentro, passando bastante cola. Ah, eu tirei a medida do fundo da caixa no EVA preto, antes de cortar e colar. E é só encaixar. Desse jeito aí. Pronto! Ficou assim. Agora eu vou pregar o fundo da parte de fora da caixa. Faço a mesma coisa, passo a cola e depois colo. Lógico, né? Pressiono assim, desse jeito, para ficar certinho e bem colado. Enquanto seca, vou desenhar o símbolo das redes sociais. Bom, pelas cores, vocês já devem ter percebido quais são as que eu vou fazer, né? O branco vai ser o símbolo de cada rede. Para fazer o molde, eu fiz o seguinte. Fui no Google, pesquisei o símbolo das redes sociais que escolhi e imprimi no tamanho máximo, na folha mais simples possível. Aí eu só fiz cortar o desenho do meio, no caso o símbolo de cada um. Aí eu já imprimi e cortei o Fantasminha, o WhatsApp, o Play do YouTube e o F do Facebook. Vou pegar cada molde e desenhar no FVA branco. Desse jeito aí. E vai ficar assim, todo desenhado. Agora é só cortar. E olha só como ficou tudo na medida certa dos moldes. Legal, né? Aí, beleza. Símbolos cortados. Agora, vou medir cada um no tamanho da caixa. Desse jeito. Aqui já tá tudo marcado. É só cortar. Prontinho. Tudo cortado. E agora eu vou colar. Já passei cola em tudo. E vou colar uma cor em cada lado da caixa. Começando pela vermelha. Aí eu vejo se tá certo. Dou uma arrumadinha básica e tal. E vou fazer a mesma coisa com as outras cores. Prontinho. Prontinho. Agora é só esperar secar. Se quisesse que a lixeira fosse só colorida e tal, já estava bem bonitinha, né? Ficou bacana. Bem legal. Mas, como eu quero as redes sociais, continuando. Agora vem a parte mais legal, que é colar os símbolos. Aqui do lado, tô no Google, pra ver o símbolo. Pra eu ter uma noção de onde colar e tal. Por exemplo, no Face, o F não fica no meio. Fica mais pro lado direito, ó. Aqui já passei a cola. E vou colar. Tipo, é por aqui assim, ó. Colei. Olha só que legal. Agora vou para o Play do YouTube. Aqui no computador, dá pra ver que é bem centralizado. Tipo, bem aqui assim. Já passei a cola. E colando. Ai, que lindo ficou. Aqui o WhatsApp. O símbolo dele também é no meio. Tanto o balãozinho, quanto o telefone. Pregando. Pronto. Dou uma arrumadinha aí. E agora o telefone bem no meio também. Meio inclinado assim. Nossa. Ficou tão parecido com o símbolo. Fico tão empolgada quando tá dando certo. Como uma vez já falei pra vocês, eu faço tudo de primeira. Tipo, eu tenho vontade de fazer algum vídeo, ligo a câmera e já foi. A maioria das vezes dá certo. Se não der, paciência, né? Continuando. Agora o meu vício vicioso. O Snapchat. Que já tá começando a ficar meio caidinho, mas ainda não abandonei ele, não. Aqui no computador, é no centro também. Cola passada no fantasminha camarada. E colando. Pronto. Que fantasma bonitinho. Muito fofinho. Muito mesmo. Que lindo. Agora é só esperar secar. E assim ficou a lixeira, fofinha. Com alguma das minhas redes sociais preferidas. Ela é perfeita. Perfeita pra quem é viciado em redes sociais como eu. E como você que tá assistindo o vídeo. E o fundo ficou assim. Além de lixeira, serve também como porta-trecos e tal. Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então é isso e tchauzinho!